Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos fazer uma aula de yoga dando ênfase à flexibilidade, ok? Para essa aula nós só vamos precisar de um tapete ou se você tiver um colchonete, beleza? Então eu vou chamar a Bia aqui que vai me auxiliar. Posição sentada, ok? Então coloque o cotovelo no chão de uma das mãos e vai alongar o outro. Isso. Do outro lado, aí... Apoiou o cotovelo no chão de uma das mãos e o outro braço alonga. Uma perna à frente e a outra atrás, né? A direita está flexionada e a esquerda está estendida. Tá? Então, inspirou... E... Expira. Olha lá, ó. Inspira... E... Expira. Na hora da expiração, como se estivesse encostando lá, ó, a testa, né? Lá na sua perna da frente. No joelho da frente. Aí faz a prancha, troca de lado. Aí... Perna esquerda agora à frente, a direita atrás. Inspirou... E expirou. Na hora da expiração, né? A testa quase encostando ali no joelho da frente. Aí... Uma perna estendida e a outra flexionada, né? Coloca os pés apoiados ali na coxa. Coluna alinhada. Os dois braços à frente, tá? Cada um, né? No seu ritmo. Lembrando que quando você faz esse movimento, ó... Inspira... Tá? Vai fazer, ó... Levantou os braços... Inspirou. Vai lá na frente... Solta o ar. E fica na posição. Tá? Permanece a coluna alinhada. E volta. Agora... Estende as duas pernas. Tá? Coluna reta. Inspirou. Vai lá na frente, ó. Lembrando... Cada um no seu ritmo. E... Volta. Aí. Valeu! Espero que vocês tenham gostado, né? E que possam fazer na casa de vocês também. Um abraço e até a próxima! Tchau! Obrigado.